Teve a operação policial também em governador Valadares, né? Dois homens de 32 e 33 anos foram presos no bairro Vila dos Montes. Armas de fogo foram apreendidas em uma moto, né? Que segundo a polícia é produto de furto ou de roubo, né? Não sei como é que eles vão classificar isso lá. Essa moto foi recuperada, né, Alessandra? Isso, Nico. De acordo com a polícia militar, essa moto foi roubada. Foram recuperados também algumas armas, munições, né? Foram apreendidas aí durante essa operação que aconteceu no bairro Vila dos Montes, aqui em governador Valadares. E o foco dessa operação é o combate da criminalidade violenta, né? Com os crimes contra a vida e também do tráfico de drogas. E essa operação, ela foi nomeada de Mateus 5, 9, que faz referência à passagem bíblica que diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E dois homens foram presos, né? O cabo da polícia militar, o Valdeli Maclos, ele deu detalhes sobre esses trabalhos, né? Vamos ouvi-lo, Nico. A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Vila dos Montes, quando avistou um veículo com dois indivíduos. A equipe resolveu realizar a abordagem deste veículo e durante buscas localizamos algumas munições. Durante diligências, deslocamos até a casa de um desses abordados. A esposa dele recebeu a equipe policial. Ela autorizou a equipe policial realizar a busca também no imóvel dele, que pertence a ele. E durante essas buscas aí, localizamos mais duas armas de fogo. Um já possui passagem pela polícia militar. É isso então, Nico. Acabamos de ouvir, então, o policial militar, né? O cabo Valdeli Maclos, da polícia militar, que deu outros detalhes a respeito dessa ocorrência que aconteceu aqui do bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares, Nico. Isso, mais armas tiradas de circulação aí, né? E uma moto recuperada, né? Agora faz o ressarcimento, devolve ao dono, né? Mais um para comemorar aí o trabalho da polícia. Obrigado, viu, Alessandra?